Chegando aqui, composição free, na poesia tá e cheia, sequência de Bruce Lee, xing-ling, swing no ring, não se extingue, por mais que me xingue, continuo no pique de ping-pong, ponderando a new song, monster-monge, bicho esse grafite é em la mente, único maker, esse beat maker, acompanhado de mic sem ser fake, I need my space, é que o boicá que fez, ah, tá na minha vez, sende longa, de perna longa, luna e tunes, tons de tubo e tabus, escute um blues, lute por luz, mesmo confuso, fuso horário da morte, seu forduncio, honesto, funesto anúncio, sem fuso e, mesmo sendo funebre assunto, presumo que o resumo do mundo é como o futuro rumo, sem lugar seguro, homo homo humus, compus no modo mudo, o repeat do beat em hit do furibundo, meu repeat sordo, assim que luto, meu saco eu te escuto, uma lousa melódica educo, tanto casado, nora, genro, de genelo, de Memphis, acapulco, gente scan, levanta do sepulcro, se eu ouvir este barulho, Tá bom, tá bom, parei de tumulto, o tumulo e a cripta, a escrita típica é egípcia, venerar os mortos é coisa antiga, Vaticano e a batica, a fome se identifica, aliança mantida, Babilô, Dumont, Apolion, inseticida, tinta suicida, que corre e desfila, a mão e a argila, emoção que se destila, oscila, estilo, sem tipo de cafetão e latifa, tufão de tarifa, térmica e extermina perifa, mundo que atiça, as catiça do catiço, Toque na catimba, derriba relativo, aqui se equilibra até em cima de não-dominada e quino, o perigo se encontra na esquina, traquinas e seus traquinhos, venham meninas e meninos, vendo alegrinhos docinhos, olha o passarinho verde, tingiu as penas apenas por psicológica atividade, com cumplicidade de psicodélica vaidade, ele só quer acompanhar as mudanças extremas, tremores, por falta de temores, dezenas, centenas, de milhões, de milhares, morrem por garzas nos ares, calma, pausa pra asma, aspa pra guerra, miséria, falta de água, do apocalipse apenas uma página, profecias trágicas, malignas táticas, o atentado do demônio em prática, ira divina, catastrófica, linha filosófica, negativa, apostólica, compondo com o exímio, assim examino o declínio típico do mundo fatídico, sinto o extinto, tanto o amor lírico, como o homem e seu espírito, sentimentos demoníacos, processos maníacos, quando componho, exponho meus monstros demônios, me desmonto, me encontro a cada ponto, ou a próxima vírgula, o ponto que se encontra, o conto, desconto meus sonhos, desencontros, dá uma batida, cata a partícula, articula a vida, sei fazer vídeo, mas tem que fazer lindinho demais, mais ou menos não vai, vem o pombo e a caixa, pro mundo mais uma faixa, sem rixa, motivo pra polícia humilde, de cabeça baixa, sem a cada linha, não se perde a linha, na rima, na disciplina, encaixa, no compasso da música, o grave, o violão, a moda acústica, voz viola, a moda da casa rústica, a vodka no frio da Rússia, lá do outro lado do oceano, nunca foi pacífica, da Europa veio a canção lírica, se o homem fosse bom, não precisaria de lei jurídica, indica, indica, que o cérebro me lindra, menina linda, me linda, me liga, vamos ver se falamos a mesma língua, se o seu corpo comeu swinga, me diga, não me indique resposta, você pensou besteira agora, ora, o homem se perde por uma senhora, minha não vossa, bandidagem, vadia, casca grossa, blitz no hit, encosta, olha o que fala a prosa, pele prosa, túmulo, velas e rosas, que tipo de imunidade é essa nossa, a mosca na moda, nada na fosta, calma e bosta, compostas, por químicos e seu guarda-costas, o que há em seu guarda-roupa, dinheiro, as onças na trouxa, ganhado por fazer os outros de trouxa, com a própria boca, lavagem pros cabeça-oca, a bença da santa oca, tem que sempre falar de boa, sobre certos assuntos, porque o tempo voa, voa além do que os outros, faço por gosto, manter o posto, na vida não se perde neste jogo, viver é perigoso, pra quem abre o olho do povo, não quero ter baba-ovo, sempre aparece os piolho, sujeito, só e gordo, olha eu aqui de novo, não manco quando com a caneta ando, pode ser em castelo ou antro, coloco em qualquer lugar minha poesia mando, improvisando ou escrevendo desencanto, desemprego não dá sossego, trabalho não dá descanso, aposentadoria remediando, os velhos se medicando, pelo médico desengano, na média da médium, da mídia, subindo, cantando, eles estão cagando e andando, pela situação do ser humano, vejamos, o que pensamos, fazemos, pra onde vamos, colhemos, o que plantamos, seremos, o que sonhamos. E aí E aí E aí E aí